Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática, deixou canga com o gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, olha só o Lampião Mais um sucesso, hein? É a turma do cangaceiro morto Tamo de volta, macho Essa veio lá de Riva, viu? Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso, dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática, deixou canga com o gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo, vai, rebola, rebola Descendo, descendo, vai, rebola pro pai, vai novinha vai Descendo, olha o céu do zampião É a turma do cangacelo moço Granda produções, nova produções, arrocha menino Rapaz, mais um sucesso, hein Menino, em nome de cangacelo lições Nova produções, estamos de volta, macho Ah, o que que é isso? As novinhas do baile tão entrando em conflito É que entre elas tá rolando um arteto Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? I'm going back, I'm going back Arrocha! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate É, menino, explodiu, viu? Vai começar o combate Finish him Oi soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oi soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 soca E o telefone de contato é o seguinte 739-8827-7749 739-8196-6826 Troca produções, troca produções Ah, o que que é isso? As novinhas do baile tão entrando em conflito É que entre elas tá rolando um artrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Arroja Oi soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate É, menina, explodiu, viu? Vai começar o combate Finish Him Oi soca soca toma toma bate bate com vontade Soca soca toma toma bate bate com vontade Oi soca soca toma 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 bate 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 com vontade Soca soca Oi sobe meu peão E o telefone de contato é o seguinte 739-8827-7749 739-8196-8826 Socaula do sonho nova produção Ritmo diferente É a turma do cangazeiro moço Masing House o que é gente Lampião Ai rocha menino Então desce menina fazendo loucura Mexe quebrando a cintura Então desce menina fazendo loucura Mexe quebrando a cintura, bunda balançando Balançando bunda, vagabunda balançando Na meta mofosa ela vem balançando Não dá confiança pra quem tá chamando Na meta mofosa ela vem balançando A mãe confiante pra quem tá chamando Bunda balançando, balançando bunda, vagabunda balançando Balançando em bunda, bunda balançando Balançando em bunda, joga bunda balançando Balançando em bunda, bunda balançando Balançando em bunda, joga bunda balançando Balançando em bunda Eh, a tu malucada, si é hermoso Marinho, yes, eh Le peguei Ah, oh, que menino Donde si meninas fazendo loucura Mexe quebrando a cintura Então desce menina fazendo loucura Mexe quebrando a cintura Bunda balançando Balançando em bunda, vagabunda balançando Balançando em bunda, bunda balançando Balançando em bunda, vagabunda balançando Balançando em bunda, bunda balançando Balançando em bunda, vagabunda balançando Balançando em bunda Na meta mofosa ela vem balançando Não dá confiança pra quem tá chamando Na meta mofosa ela vem balançando Não dá confiança pra quem tá chamando Bunda balançando Balançando em bunda, vagabunda balançando Balançando em bunda, bunda balançando Balançando em bunda, pega a bunda balançando Balançando em bunda, bunda balançando Balançando em bunda, pega a bunda balançando Balançando em bunda É atumado, cagadinho, morto Médico, força e com talento Sou ofegante você percebendo Pode maltratar essa puta safada Quero jetada de leite na cana Bota que bota, bota que bota Mais um sucesso, hein? Médico for se contar Sou ofegante você percebendo Pode maltratar essa puta safada Quero jatada de leite na cara Médico fosse com talento Estou pegante você percebendo Bate maltrata essa puta safada Quero jatada de leite na cara Bota que bota, bota que bota 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 Bota na boca, bota na tcheca Bota na boca, bota na tcheca Médico fosse com talento Estou pegante você percebendo Bate maltrata essa puta safada Quero jatada de leite na cara Bota na boca, bota na tcheca Bota na boca, bota na tcheca Mais um sujeito, hein? Brisa no soli Brisa no soli Brisa no soli Sua igualidade Topes da rodadinha Juro pega gravações Cê reproduções Essa na história Mais um sujeito, hein? Bota na boca, bota na tcheca Bota na boca, bota na tcheca Rapaz! E a que é isso? Não é pior, é fara o verde? Ah não, não, não! De novo, bro, bro! Bota na tcheca 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 Bota fica locona de copo na mão Não quer saber de namorar Tá suave, ela tá bem O copo dela tá cheio O coração não tem ninguém É tipo rave que fala Eu já tô naquele pique É bunda que bate no chão Bota na tcheca É bunda que bate no chão Bota na tcheca É bunda que bate no chão Bota na tcheca Balança raba Chacoalharaba Balançar raba Chacoalharaba roja Balançar raba Chacoalharaba Alô Dona Tireira Balançar raba Chacoalharaba Balançar raba Chacoalharaba 8 8 27 7 7 4 9 7 3 9 8 1 9 6 6 8 5 6 258 80 27 25 46 46 47 48 59 55 60 60 55 Buna de whisky, é bunda que bate no chão, vai lá novinha Balança a raba, chacoalha a raba Balança a raba, chacoalha a raba roja Balança a raba, chacoalha a raba Alô dona Tereza Balança a raba, chacoalha a raba Balança a raba, chacoalha a raba 7398827, 7749 739896, 6856 Toda Produções, Nava Produções Eita, tá legal, tá chegando o retorno aqui Amenta só um pouquinho a voz, a voz, isso Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe whisky, fica maluco, embraza num baile de copos na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe whisky, fica maluco, embraza num baile de copos na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe whisky, fica maluco, embraza num baile de copos na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe whisky, fica maluco, embraza num baile de copos na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe whisky, fica maluco, embraza num baile de copos na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe whisky, fica maluco, embraza num baile de copos na mão É tipo rave, tô acelerado e você nessa onda balança o cocô O Seu Leiteiro gira o pé do chão Diga quem que eu誰 aproeto comeк Vem pra turma do cangaceira moço, tamo de volta macho Olha a cabra Até a cabezinha vai Hohohohoho Eî highếcal Esse é a turma do cangaceira moço Mais um sucesso in Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embraza num baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embraza num baile de copo na mão Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o uísque, fica maluco, embraza num baile de copo na mão Bebe o uísque, fica maluco, embraza num baile de copo na mão HEHEHEHEHEse Ela cacoalha, mexe a rave, essa mina gostosa vai até o chão Bebe o isque, fica maluco de brasa, num bairro de corpo na mão Ela cacoalha, mexe a rave, essa mina gostosa vai até o chão Rap de whisky, fica maluco de brasa, não bate de copo na mão É tipo rave, tô acelerado e você nessa onda balança o cocô É tipo rave, tô acelerado e você nessa onda balança o cocô É tipo rave, tô acelerado e você nessa onda balança o cocô Tira o pé do chão, ganha Vem com a turma do cangaceiro mojo Tamo de volta, macho Olha a cabra Olha a cabidinha, vai Olha o sonho, campeão E essa turma do cangaceiro mojo Mais um sujeito, hein Tamo de volta, a rocha dona Tereza Rapaz, mais um sujeito, hein É a turma do cangaceiro mojo Em nome de canga produções, nova produções Vem assim, ó Vem assim, ó O canga que tá mandando pras mulheres perder a linha Na frente do paredão, vai rolar a socadinha O canga que tá mandando pras mulheres perder a linha Na frente do paredão, vem assim, ó Sosocadinha na pepeca da novinha Sosso cadinha 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 rapaz Mais um chuche É a turma do cangaceiro monstro Em nome de Canga Produções Nova Produções Vem assim ó O canga que tá mandando Pra mulher perder a linha Na frente do paredão Vai rolar a socadinha O canga que tá mandando Pra mulher perder a linha Na frente do paredão Vem assim ó Sosso cadinha na pepeca da novinha 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 Sosso cadinha... Rapaz, mas o sujeque, tamo de volta Aquela cena né, eu deitado Ela com tesão bolado, fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa, devagarinho que ela gosta As mina da vila, não, as mina da vila é foda Joga a bunda na tropa, vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta, a mina da vila é foda Joga a bunda na tropa, vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta, a mina da vila é foda Joga a bunda na tropa, fazendo, fazendo, fazendo Tudo que nós gosta, vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta, a mina da vila é foda Joga a bunda na tropa, vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta, a mina da vila é foda Joga a bunda na tropa Devagarinho, devagarinho, devagarinho gargosta As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Rapaz, mais um chuchete, hein? É a turma do cangaceiro, música nova Rapaz, aquela cena, né? Eu deitado, ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As minas da vila, não As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Rapaz, devagarinho, devagarinho que ela gosta As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Rapaz, devagarinho, devagarinho que ela gosta As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Fazendo, fazendo, fazendo Tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Devagarinho, devagarinho Devagarinho que ela gosta As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa As minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Rapaz, mais um chuchete, hein? Evoluiu Ítimo agressivo Cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vai pisa na vibe do canga aí No tabozão que te faz mexer No paredão quando o fuxa aí Pode conversar, mexer Vai pisa na vibe do canga aí No tabozão que te faz mexer No paredão quando o fuxa aí Vai mexer no ar A pilidosa vem jogando Abre e fecha a quicadinha Passa em mim sensualizando Eu dou aquela sarradinha A pilidosa vem jogando Abre e fecha a quicadinha Passa em mim sensualizando Eu dou aquela sarradinha Fim de semana é de ler E os crias vão ficar suave Se nós chamar sei que elas vêm Pra baile de comunidade Já avisei pro cangaceiro Pra soltar o coro de verdade Que se foda minha ex Hoje tem baile da gaiola Arrasta a pepeca no chão Se envolver com os que acerto E é só catucadão Se envolver com o cangaceiro E é só catucadão Se envolver com os que acerto E é só catucadão E é só catucadão E é só catucadão E é só catucadão O tombozão E é só catucadão Que faz mexer No paredão quando o 노래� Zombie O sacudadão Se nós chamassem que elas vêm Pra baile de comunidade Já avisei pro cangaceiro Pra soltar o coro de verdade Que se for da minha ex Hoje tem baile da gaiola Arrasta a pepeca no chão Se envolveu com as criações E é só catucadão Se envolveu com o cangaceiro E é só catucadão Se envolveu com as criações E é só catucadão E é só catucadão E é só catucadão Rapaz, mais um chute esse hein É a turma do cangaceiro A tropa tá de volta De um jeito diferente Essa novamente vai entrar na tua mente Cheio de tesão bolado Fazendo tudo pra tropa Para, joga, para, joga, para Joga, para, joga Fica de quatro com a bunda na tropa Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa A vida se juntou de novo E tão fazendo o que nós gosta A vida se juntou de novo E tão fazendo o que nós gosta Para, joga, para, joga Fica de quatro com a bunda na tropa Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa A tropa tá de volta De um jeito diferente Essa novamente vai entrar na tua mente Cheio de tesão bolado Fazendo tudo pra tropa Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro com a bunda na tropa Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa Para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa A vida se juntou de novo E tão fazendo o que nós gosta A vida se juntou de novo E tão fazendo o que nós gosta Para, joga, para, joga Fica de quatro com a bunda na tropa Para, joga, para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da tropa Fica de quatro na frente da tropa Fica de quatro na frente da tropa Garrafa caiu no chão E eu já tô menor do que Oitum, tum, balançou A brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão A rocha da terela Oitum, tum, balançou A brisa subiu pra mente A garrafa caiu no chão Oitum, tum, balançou Balançou, balançou, balançou Garrafa caiu no chão Bem assim, ó Pente, 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 pente Taca nas mina carente Pente, pente, pente Taca, taca, vai Pente, pente, pente Taca o peixe na mina carente Pente, pente, pente Pente Taca o peixe na mina carente Pente, pente, pente Pente A rocha, eu sabia Rapaz Oitum Oitum, tom, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão e eu já tô menor do que Oitum, tom, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu no chão, a rocha do Natirela Oitum, tom, balançou, a brisa subiu pra mente Oitum, tom, balançou, balançou, balançou Garrafa caiu no chão, vem assim Pente, 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 pente Taca na mina carente Taca o peixe na mina carente Aye, Pente, 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 taca o peixe na mina carente Arroz, que é o da bia Rapaz, alô dona Tereza Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu cabaça, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu cabaça, olha o que ela tá dizendo Se eu grávida, a culpa sua não é minha Foi você quem jogou na Pepe Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tchaca Toma, 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 toma na Pepe Toma, 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 toma na Pepe Toma, 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 toma na Pepe Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu cabaça, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu cabaça, olha o que ela tá dizendo Se eu grávida, a culpa sua não é minha Foi você quem jogou na Pepe Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tchaca Toma, 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 toma na Pepe Toma, 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 toma na Pepe Toma na Pepe O Gabriel do Boral que ficou meia 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 É o que que tem mais lá Do seu filato, do seu filato Rapaz Mais um sujeito Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra ganhola Que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Vem sentando aqui Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Vem novinha, vem se apegar Toma, toma na pepeca Vem novinha, vem se apegar Toma, toma na pepeca Vai droga Se quer dar um olé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penha, o verdadeiro puteiro Vamos pra ganhola Que tá tudo bom Jó defini, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Vem, vem sentando aqui Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Vai droga Vem no via, vem se aperta Toma, toma na perpeca Vem no via, vem se aperta Toma, de na perpeca Vai droga Rapaz, mais um sucesso, hein? É a turma do cagaceiro, morro! Lampião! Louca, louquinha, da empinadinha, da sentadinha, da quicadinha, 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 da quicadinha, da quicadinha, da quicadinha, da quicadinha, 7, 7, 3, 9, 8, 8, 27, 7, 7, 4, 9, com 7, 3, 9, 8, 1, 9, 6, 6, 8, 5, 6 Louca, louquinha, da empinadinha, da sentadinha, da cuscadinha, da sentadinha, da cuscadinha, da sentadinha, da quicadinha, da sentadinha, louca, louquinha, da sentadinha, da quicadinha, maçarradinha, então vai, maquicadinha, da sentadinha, maçarradinha, vai limpinha, Mais um chutejo! Rapaz! Lampião! Vai dar seu fone agora, sacana! A rocha dona Tereza! Senta, 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 senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi Eu vou falar pra tu, então vem rebolando assim Vai, 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 deslizando Vem, 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 vem sarrando Vai, 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 deslizando Vem, 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 vem sarrando Senta, 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 senta gostosinho para mim Senta, 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 senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu menina, essa é a verra Eu vou falar pra tu menina, vem abrir as pernas A rocha é dona Tereza É a turma do Cogaceiro, moço Mais um sujeito, hein Senta, 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 senta gostosinho para mim Senta, 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 senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu menina que eu nunca vi Eu vou falar pra tu, não vem rebolando assim Vai, 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 deslizando Vem, 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 vem sarrando Vai, 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 deslizando Vem, 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 vem sarrão Senta, 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 gostosinho para mim Senta, 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 gostosinho para mim Eu vou falar pra tu menina, essa é a verra Eu vou falar pra tu menina, venha bem nas pernas E a bucaba reinando a carrala é um mó de cachorro infeliz Cachorro! 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 Rapaz, cachorro! Hum, mas hoje o jeque é a turma do pegaceiro Veremos todos nós, mocho Para na posição Então para na posição Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda no cachorrão Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda no cachorrão Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda no cachorrão Vai, para na posição Vai, para na posição Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda no cachorrão Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai jogar bunda nos cachorrões Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai lampião, vai lampião Vai jogar bunda, vai jogar bunda, vai jogar bunda nos cachorrões Vai jogar bunda, olha o solo lampião É a turma do cangaceiro monstro VN Produções Voltei Rapaz Para na posição Então para na posição Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda nos cachorrões Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda nos cachorrões Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda nos cachorrões Vai, para na posição Vai, para na posição Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda nos cachorrões Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai jogar bunda nos cachorrões Vai jogar bunda Opa, olha Cadê os cão de raça que quer pegar as cadela Para na posição Para na posição Vai jogar bunda, vai jogar bunda Vai joga bunda nos cachorrão Vai joga bunda, vai joga bunda Vai Lampião, vai Lampião Vai joga bunda, vai joga bunda Vai joga bunda nos cachorrão Vai joga bunda Olha o solo Lampião É a turma do cangaceiro monstro VN Produções Voltei Rapaz Cacorro VN Produções